Na cidade de Samaria Jesus por ali passava Cansado do caminho Ele assentava no poço de jacó Quando ele ali chegava Uma mulher samaritana Água do poço veio tirar Estava o cordeiro de Deus Naquele lugar pediu um pouco d'água Pra suas pernas saciar A mulher samaritana Pra Jesus falou assim Como sendo tu judeu Pede água para mim Jesus com muito amor Pra ela respondeu assim Desta água quem bebeu Ele ainda terá É a palavra de Jesus Que na Bíblia escrito está Que na água que lhe der Pra vida eterna saltará Tadá Tadá Há um lar muito feliz Estar preparada A nova Jerusalém Lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Nenhum mal poderá penetrar A cidade está preparada Para os salvos Para os salvos um dia morar Brevemente iremos partir Para uma que lhe Lá no céu Lá no céu Poderá Pro пару A cidade está preparada para os altos do guia morar Que madeiro pesado que Jesus carregou Nele sendo pregado, nos mostrou grande amor A coroa destino que Jesus suportou Lá no alto do calvário, entre dois ladrões, sua vida entregou O vento templou, naquela hora rasgou-se A terra tremeu, muitos que dormiram no Senhor ressuscitou O vento templou, naquela hora voltou A terra tremeu, muitos que dormiam no Senhor ressuscitou Naquele grande madeiro Estava o filho de Deus Foi quem revolucionou Este mundo inteiro Ele sendo inocente Foi crucificado Quando deu o grande dado Dizendo ao Pai, está tudo consumado O vento templou, naquela hora rasgou-se A terra tremeu, muitos que dormiram no Senhor ressuscitou O vento templou, naquela hora voltou O vento templou, naquela hora voltou A terra tremeu, muitos que dormiram no Senhor ressuscitou A terra tremeu, muitos que dormiram no Senhor ressuscitou A terra tremeu, muitos que dormiram no Senhor ressuscitou O evangelho O evangelho existe no mundo inteiro Pra libertar os cansados e oprimidos Mesmo sabendo que Jesus é o caminho Deixa de lado, segue o velho destino Quando no céu a sua trombeta tocar Grande tormento a prisão irão passar Todos aqueles que deixaram Jesus Cristo A grande tribulação irão passar Além do céu azul preparado está A cidade onde o salve irão morar Bem de pertinho iremos contemplar A face do meu Deus lá no lindo lugar Quando no céu a sua trombeta tocar Quando no céu a sua trombeta tocar Grande tormento a prisão irão passar Todos aqueles que deixaram Jesus Cristo A grande tribulação irão passar Pra ir ao céu só existe uma porta É Jesus Cristo ouvem sem demora Ele é o caminho que conduz a vida eterna Quem não crer Quem não crer ficará Quem não crer ficará devorar Quando no céu a sua trombeta tocar Grande tormento a prisão irão passar Todos aqueles que deixaram Jesus Cristo A grande tribulação irão passar A grande tribulação irão passar A grande tribulação irão passar Deus antes de mandar um dilúvio Uma arca noé fabricou Enquanto ele trabalhava Ao povo ele abrigou Arrependa dos teus pecados Esta foi a ordem do Senhor Esta foi a ordem do Senhor Arrependa dos teus pecados Esta foi a ordem do Senhor O povo não deu atenção Na palavra que Noé falou Os corações em dois filhos Noé a água terminou O povo foi destruído Só foi salvo que nele entrou O povo foi destruído Só foi salvo que nele entrou Como foi lá no passado Será nessa geração Jesus mandou o seu servo Pregar pra esta nação Se o povo não arrepender Deus vai mandar a destruição Se o povo não arrepender Deus vai mandar a destruição A arca está construída Está no céu de luz Vamos viver em oração Carregando a nossa cruz Carregando a nossa cruz Que do céu vem nos buscar Esta arca é Jesus Que do céu vem nos buscar Esta arca é Jesus A arca é Jesus Que do céu vem nos buscar A arca é Jesus Que do céu vem nos buscar Quero falar de um homem poderoso Quero falar de um homem poderoso Cujo nome é Jesus Ele andou com seus discípulos No arca da Galileia Jesus estava no mesmo barco Pois inventou pois a soprar Eu te sinto Meu ocupado Em alta voz Em alta voz Começaram a gritar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O mar que ele voltou Estamos em perigo Senhor Salva-me Salva-me Porque tênis Homem sem pé A calma temá Aqueles Aqueles homens se maravilharam Em ver o grande poder de Jesus Ele tem poder no céu e na terra O homem de Nazaré Que homem é esse Tão poderoso Até o vento Leão Jesus Cristo É o mesmo Senhor Aumenta mais a minha fé Dizendo A Cá� Dizendo A Cácie A Cácie A Cácie Reina, povo, dono, sol, mas só levantou para todos adorar Bem assim ele e o daquela gente tinha três homens de Deus Cujo nome era Sadraque, Melaque, Abedene Entregaram aqueles moças o reino ao povo, os donos ouro Não fizeram causa o rumo da estátua que levantou Repetiram as mesmas moças, mesmo assim não adoraram Só adoramos a Deus, bem assim eles falaram Contra os homens de Deus, furioso rei de fogo Mandou aquecer o fogo sete vezes o seu calor Dentro do fogo ardente quatro homens caminham Pois que obedece a Deus, ele atende o seu clamor Jesus Cristo é o mesmo de hoje eternamente Ele sempre está conosco, é o protetor dos crentes Ele livrou no passado, também livra no presente Quem crê nele já está livre do fogo ardente Ele é um ultra grande Ele é um março E o grande A róstras Ali é um março Ele é um março Um março Um março Foi numa noite de Natal Jesus nasceu A manjedoura na cidade de Belém Apareceu os magos em Jerusalém Pra ver Jesus que nasceu pro nosso bem Aonde está o rei do Rio Grande? Já foi vista sua estrela brilhar Ficou herói apavorado no momento Também queria o menino visitar Eles mandaram a cidade inteira Pra ver se alguém sabia outro lugar Jesus nasceu, porém devem da judeia Assim é escrito que o profeta está Segue os magos a Belém da Judéia A linda estrela indicava o lugar Foi no momento de muito grande alegria Na manjedoura o menino encontrar Quando prostraram diante da manjedoura Os seus presentes deixaram no lugar Quando voltaram já foram todos os caminhos Porém herói em Jerusalém Porém Heródi não fizeram avisar Eu sou feliz, por isso canto assim A Jesus Cristo esta linda canção Também eu quero agradecer a Deus, que deu Jesus para a nossa salvação Quem será que carregou o madeiro mais pesado, dele sendo enrolado, pra nos dar o seu amor? Todos devem conhecer, que somente nele crê, o seu nome é Jesus, que morreu em uma cruz Pra salvar o pecador Maria Madalena, ela sentindo a sua dor Vendo pregado na cruz aquele que fez maravilha, que na praça pregou Ele foi vitorioso, nem dano na sua boca nunca achou Resuscitou dos mortos, triunfante ele subiu, a tetra de Deus assentou Maria Madalena, ela sentindo a sua dor Música 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 Saqueu então desceu depressa, com alegria recebeu Música 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 Jesus Cristo quer morar, dentro do seu coração. Faça como o Zaqueu, que recebeu perdão. Peve a felicidade, meu dia mora em Sião. Peve a felicidade, meu dia mora em Sião. Um filho receberia, o banho foi enviado. Por Deus dos altos céus, para saudar Maria, seu nome é Gabriel. Salve a graciada, contigo o Senhor está. Essa linda saudação, Maria pode escutar. O que aconteceu na cidade de Nazaré? O anjo assim lhe disse, és tu bendita entre as mulheres. Música Isabel foi visitar. Seguiu sua jornada, seu destino era chegar. Na casa de Zacaria, sua alegria a expressar. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Enviou seu filho amado, para a salvação nos dar. Foi morto, ressuscitou, para o céu formou vontade. Deixando sua promessa, ter um dia de novo estar. Música No primeiro dia da semana. O anjo assim lhe disse, Música Maria, minha resucitada. Mulher, por que chora? O anjo interrompou. Maria Magdalena, para ele assim falou. Não sei para onde levaram meu Senhor. Música Música Maria, naquele momento, Depresta para trás voltou. Jesus Domingo Nazareno, Para ela apresentou. Ela se maravilhava. Música Quando viu o Senhor, Foi avisar os discípulos, Que Jesus já ressuscitou. Hoje é moro que chora, O anjo interrompou. Maria Magdalena, para ele assim falou. Não sei para onde levaram meu Senhor. Música 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 Música